Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área aqui do Rio de Janeiro. Tô aqui já na casa dos meus pais, em Itaipuassu. Um calor da moléstia. Falei que ia voltar se acontecesse aí alguma contratação, algum reforço do Vasco. E, na verdade, a gente tá sendo presenteado aí com um desfalque, né? A ameaça do Nenê sair do Vasco. Saiu aí, ele deu essa entrevista, falando aí que gostaria de voltar pra São Paulo, por causa dos filhos. Na verdade, quando saiu a notícia, eu até imaginei que caso fosse mais grave, né? A galera tá falando, ah, o Nenê tá cavando a sua saída do Vasco. Eu não entendi como uma cavada, né? Ele falou bem do Vasco, falou que gosta da torcida, do clube, que tem contrato. E, no final, falou mais, ah, iria pra São Paulo? Pode ser, tem até essa questão dos filhos. Meio que jogou essa aí no final da entrevista, depois de muito ser pressionado pelos repórteres. Pra mim, cavar a saída é criar uma situação em que o clube não tem outra opção a não ser negociar o cara. Abandonar concentração, falar mal da torcida, fazer sinal pra torcida, sabe? Essas coisas que criam uma situação no clube, em que o clube se vê obrigado a negociar o jogador, e aí no que se vê obrigado acaba tendo que vender mais barato, né? Porque o mercado percebe que não tem mais como ficar com ele. Não foi o caso, não foi o caso do Nenê. O que ele fez, na verdade, foi abrir uma janela, sinalizar, né? Pra agitar a bandeira aí pros clubes paulistas. Galera, eu tô aceitando propostas, espero propostas na minha mesa. Aí já vi uma galera revoltada, ah, poxa, falou que gostava tanto do Vasco, e agora já tá nessa. Gente, é do mercado, né? O Nenê tava numa fase melhor, ano passado, então ele tava mais satisfeito do Vasco, o Vasco tava mais satisfeito com ele. Agora, a situação mudou um pouco, inclusive do próprio Vasco. O Vasco vem sinalizando aí que é contratar Thiago Neves, vem sinalizando aí que é contratar Diego Souza, Everton Ribeiro, é tudo jogador que joga na posição do Nenê. O Nenê tá ouvindo essas histórias aí, ele tá vendo, pô, querem contratar jogador pra minha posição, pra jogar no meu lugar, tá se vendo desprestigiado no clube. Então, ali, ó, se ele tá querendo trazer alguém pro meu lugar, eu também posso procurar outros lugares. Eu acho que pode acontecer, acho que pode ser até interessante pro Vasco. Se você for trazer um Thiago Neves, ou um Diego Souza mesmo, que joga na mesma posição do Nenê, o Vasco não tem dinheiro pra ficar segurando dois jogadores jogando na mesma posição. Teria que tentar arrumar um meio dos dois jogarem juntos, um jogando fora, o que pode sempre causar um estresse também. Então, pode ser, às vezes, de interesse do próprio Vasco, o Nenê sair, mediante, lógico, uma negociação que traga um dinheiro pro clube, ou então um jogador que jogue em outras posições. Então, eu vejo como sendo uma coisa que pode ser até boa pro Vasco, eventualmente. Eu, pessoalmente, eu preferia até ficar com o Nenê, ao invés de trazer outro, porque acho que o Nenê já tá acostumado ali com o clube, com a torcida já gosta dele, ele já conhece o elenco, é um passo a menos que tem, sabe? E eu acho que ele pode recuperar o futebol do começo do ano e do final do ano passado. Agora, se a diretoria quer trocar, quer riscar, vai mandar ele, vai um que considera melhor, é uma proposta. O risco é porque a gente tá fazendo aí aquela teoria do cipó, né? Do Tarzano e cipó, que você tá largando de um cipó pra pegar outro. Tá largando o Nenê pra pegar um outro meia. Se você consegue fazer essa troca, beleza, você continua aí a sua caminhada. Agora, se você larga um cipó e não consegue alcançar o outro, aí você está tela no chão. A gente ficar sem abrir mão do meia como o Nenê e não acabar não trazendo nenhum outro pra posição, aí vai ficar complicado, né? Então, mas aí fica isso, vamos ver. O ideal seria que o Vasco, às vezes, o Vasco precisa até negociar o Nenê, né? Pra conseguir abrir essa... Esse espaço no orçamento pra trazer um cara aí que custe mais caro. Vamos acompanhando aí, né? A gente tá aí na expectativa da promessa ainda, que não chegou, de reforços. Quem sabe não tenha que justamente abrir mão do Nenê pra trazer um cara, é o que falta pra anunciar um reforço aí, né? E antes que falem aí, reclamem, porque eu vi muita gente reclamando, porra, vocês ficam reclamando, você é pessimista. Eu não cobrei reforço nenhum, em nenhum momento que anunciasse rápido o reforço, sabe? Pra mim, se anunciar o reforço lá no dia 1º de janeiro, mas foi um cara bom, né? Foi um... Um Everton Ribeiro, um Diego Souza, por mim, tudo bem. Quem tá criando essa expectativa aí, de que vai ser anunciado logo, é a própria diretoria do Vasco, né? Um dia fala que vai ter presente de Natal, no outro fala que vai ter cinco reforços, então a gente fica aí na expectativa. Por mim, pode até demorar, só quero que venha um jogador bom. Vamos ver. Mas qualquer coisa, se for amanhã, que é 24, aí é a véspera de Natal, quem sabe amanhã que rola esse presente aí. Fica ligado, assina o canal, porque a gente volta pra comentar uma nova contratação, uma possível confirmação da saída do Nenê, ou qualquer outro assunto relevante ao Vasco aí. Se tudo der certo, amanhã tem vídeo novo. Vou fazer um vídeo novo amanhã. Tô aqui de bobeira, tomando minha cervejinha, com a minha família. Se sobrar um tempinho, eu vou pegar um tema do Vasco e vou falar amanhã. Então assina o canal aí pra você ver mais esse. Beleza? A gente vai se falando. Tchau, tchau.